Portanto, a breve apresentação que eu vou fazer tem a ver com isto, ou seja, em primeiro lugar, explicar como é que nós olhamos para o setor da aviação civil, qual o nosso papel, que tipo de regulação é que nós fazemos e que pretendemos fazer, os recursos de que dispomos, o papel do regulador da aviação civil no contexto internacional e os desafios futuros de uma regulação independente. Ora, um dos desafios, mas um dos desafios positivos com que nós nos deparamos é o próprio sucesso que o setor tem tido nestes últimos anos, graças também ao dinamismo dos agentes económicos do setor. E, portanto, nós apresentamos aqui uma pequena perspectiva, desde 2007, do número de movimentos que têm ocorrido no total dos nossos aeroportos. E, como podem ver, depois de uma fase de relativa estabilização, entre 2007 e 2013, o que tem acontecido é um crescimento extremamente acelerado do número de movimentos que procuram os nossos aeroportos. Nós estamos a ver que entre 2013 e 2016 o crescimento foi à volta de 40%, não, perdão, de 22%. Em termos de crescimento no último ano, estamos a falar à volta de 14% só num ano. E, portanto, claramente que este sucesso se deve ao dinamismo do setor, ao dinamismo dos agentes económicos, mas, naturalmente, que a ANAC tem de saber responder de uma forma eficiente e eficaz a esta crescente. Se falarmos, então, em termos de passageiros, a situação ainda é mais desafiante, digamos assim. Aqui, sim, estamos a falar entre 2013 e 2016 de um crescimento de 40% e estamos a falar no último ano de um crescimento de 16%. Este ano, os primeiros indicadores estão-nos a apontar para os primeiros meses de um crescimento de 20%, o que, a confirmar-se, a extrapolar para o resto do ano, dará um crescimento sem paralelo na história da aviação civil em Portugal. Mais uma vez, mérito vosso, mais uma vez um desafio acrescido para nós. A carga tem tido uma variação relativamente estável, um comportamento relativamente estável. O número de toneladas aqui não reflete o valor acrescentado que existe na carga de transporte aéreo. Às vezes, a capacidade do porão de um avião, em termos de valor de carga, é muito superior àquilo que conseguem colocar num cargueiro por via marítima. E, portanto, estamos aqui a falar de uma importância que, em termos de toneladas, não é verdadeiramente significativa face ao total das mercadorias importadas e exportadas em termos nacionais, mas, em termos de valor, esta carga é extremamente importante e de grande valor acrescentado. Bom, e face a este dinamismo do setor, aquilo que se pede da ANAC é que exiba ou que consiga demonstrar uma regulação quer técnica, quer económica, forte e eficaz para dar cumprimento ou para dar correspondência àquilo que é a complexidade dos problemas do setor. E um dos nossos desafios é, também, permitir o crescimento do setor, apesar de ter que cumprir o seu papel de garantir a segurança, garantir a eficiência e a competitividade. foi por isso que, em 2013, se decidiu que o modelo que existia até então, que era do Instituto Público, portanto, um organismo de administração direta do Estado, com todas as limitações inerentes ao facto de ser um organismo de administração direta, essa situação tinha de ser alterada e decidiu-se, então, alterar os estatutos da ANAC para passar a ser uma entidade reguladora independente regulada pela Lei 67 de 2013, passámos a ser uma entidade reguladora independente setorial, assim como existia já no setor das telecomunicações, por exemplo, e bastantes outros do setor elétrico, entre outros. Bom, a nossa missão não se alterou, a nossa missão tem por objetivo regular e fiscalizar o setor da aviação civil e supervisionar, regulamentar as atividades desenvolvidas neste setor, excluindo-se do seu âmbito, naturalmente, as missões que têm a ver com a aviação militar. Os nossos poderes são os de regulação aeroportuária, poderes de supervisão, fiscalização, inspeção e auditoria, sancionatórios e medidas cautelares e poderes de autoridade. Eu devo-vos dizer que neste curto espaço de tempo em que já exerço este lugar, acho que já os exerci a todos, alguns de uma forma mais mediática que outras, mas naturalmente que os poderes de fiscalização, inspeção e auditoria são aqueles que todos os dias fazem parte de um dia de trabalho na ANAC. Os poderes sancionatórios, o que nós desejamos é que sejam cada vez menos utilizados. Os poderes de autoridade, naturalmente, quando se trata de autorizações pontuais ou de recusas de autorizações para determinadas ações ou para determinadas operações, são, essas operações ou essas autorizações são, são dadas naquilo que nós, nós tentamos que seja um processo relativamente breve e eficiente e os poderes de, de, de regulação aeroportuária. Ainda há pouco tempo ouvimos uma provocação relativamente às taxas aeroportuárias, naturalmente que este poder também, também engloba a aprovação ou não das taxas aeroportuárias. Portanto, muito haveria a dizer sobre, sobre, sobre essa, sobre essa matéria. Bom, relativamente aos nossos objetivos estratégicos, o nosso objetivo principal, não se alterou independentemente da forma, da forma legal de que a ANAC se reveste, é o de garantir a segurança da aviação civil, prometendo uma eficaz regulação e regulamentação do setor, bem como uma ação eficiente nas vertentes da inspeção e da fiscalização. Também temos como missão promover o desenvolvimento sustentado do setor da aviação civil através de uma regulação económica adequada e também melhorar o desempenho e a qualidade dos serviços prestados, de forma a assegurar a sustentabilidade da ANAC. O que nós temos que perceber neste quadro é que, de um lado, temos toda a vertente técnica e, portanto, garantir a segurança e garantir as opções técnicas e o cumprimento das recomendações nacionais e internacionais por todos os operadores. Mas, por outro lado, também temos uma preocupação de fazer crescer o setor. O sucesso económico dos operadores é muito importante para nós. Eu acho que, nesse sentido, estamos todos alinhados dentro desta sala. Ele só não pode acontecer a qualquer custo. E, portanto, temos que garantir regras justas, que dêem igualdade de oportunidades a todos e que, acima de tudo, todas essas oportunidades, todas essas ações se desenvolvam num clima de segurança e de manutenção do transporte aéreo como um transporte ultra seguro. Do nosso ponto de vista, queremos manter todas estas atribuições da forma que seja o mais transparente possível para os operadores e o menos intrusiva para os operadores. E, portanto, naturalmente que gostamos de prestar um serviço de qualidade, rápido, eficiente e com um baixo custo. Do ponto de vista da relação económica, o que nós procuramos é garantir níveis de qualidade de serviço compatíveis com a segurança da aviação civil, promover níveis de concorrência adequados, mesmo quando os mecanismos do mercado não funcionam. Este é um setor extremamente competitivo. Normalmente, o mercado garante uma resposta adequada e até, muitas vezes, com uma eficácia brutal e, digamos assim, este é um daqueles setores em que empresas nascem e empresas morrem e empresas florescem a grande velocidade. Não é disso que eu estou a falar, mas existem situações em que o mercado não responde. Estamos a falar, por exemplo, de algum transporte entre as ilhas, as regiões autónomas e o continente em que o mercado não responde. Há algumas operações de transporte de carga para sustentar a atividade económica desses mercados que, pela sua dimensão, não é atrativa em termos económicos puros. Também estamos a falar, muitas vezes, das obrigações de serviço público, de ligações aéreas entre o interior do país, como a ligação entre Bragança e o Algarve. Portanto, essencialmente, também temos aqui uma intervenção importante em garantir que as medidas de mercado, que as medidas que são postas em prática, são o menos distorcedoras do mercado possíveis. E, finalmente, temos um papel importante naquilo que é a defesa dos consumidores. O consumidor do transporte aéreo espera, efetivamente, um transporte seguro, regular e que o coloque do ponto A ao ponto B no prazo estipulado. Nem sempre isso acontece. O sistema é um sistema complexo. Está sujeito a questões de tempo, está sujeito a questões técnicas, está sujeito a uma multiplicidade de fatores que fazem com que nem sempre essa expectativa do contrato de transporte aéreo seja cumprida. E, nesse caso, a ANAC também tem o papel de proteger os consumidores e fazer com que eles sejam adequadamente representados e os seus interesses sejam adequadamente representados, quer face às companhias aéreas, quer face aos gestores aeroportuários. Portanto, essa é uma das outras atividades que nós temos, que nem sempre é bem compreendida, quer do lado dos consumidores, quer do lado das transportadoras ou dos gestores aeroportuários. Bom, e para isto tudo, eu não sei se se lembram do slide inicial sobre a evolução do mercado e, particularmente, da grande evolução que houve entre 2013 e 2016. Estes são os recursos humanos disponíveis e a sua evolução desde 2013. E, de facto, percebe-se porque é que, a dada altura, teve que existir uma decisão de cortar com a manutenção do então Instituto na esfera da administração pública e passá-lo para um outro plano de uma entidade reguladora independente porque, objetivamente, as restrições que estavam em vigor na administração pública o que estavam a fazer era com que o INAC, então, perdesse capacidade de regular um mercado tão dinâmico e o que é facto é que estávamos a perder recursos e capacidade de intervenção no setor. Desde então, a INAC foi criada, arrancou como entidade reguladora independente em 2015, até lá teve um percurso de alguma adaptação. A partir de 2015, estamos a tentar reforçar o quadro. O nosso quadro global é de à volta de 249 pessoas, esse é o quadro aprovado. Neste momento, temos 184. Queremos reforçar este número para prestar um melhor serviço, para prestar um serviço mais eficiente e mais rápido e garantir também os níveis de supervisão adequados ao setor. Há uma outra vertente que eu gostaria de salientar, que é a nossa atuação internacional. A ANAC representa o Estado português em todas as organizações internacionais em matéria de aviação civil. E, portanto, se virem, a organização da aviação civil em termos internacionais é quase tão complexa como o setor em si. Por um lado, temos a ICAO, que é uma organização das Nações Unidas em todos os países. Em todos os países estão representados, quase uma mini Nações Unidas. Dentro delas existem conferências regionais, América do Norte, América do Sul, Ásia, Oceania e Europa. Nós estamos incluídos na organização da Europa, a ICAO, que tem 44 Estados-membros. Paralelamente, a responsabilidade pelo planeamento da navegação aérea recai sobre o Eurocontrol, que tem 41 Estados, que estão, de alguma forma, quase todos representados na ICAO. Depois temos a EASA, que é a Organização para a Segurança da Aviação Civil Europeia, que tem apenas 32 Estados-membros. E, dentro da EASA, os 28 Estados-membros da União Europeia. Portanto, todo este quadro é bastante complexo. Grande parte da regulamentação que é emanada pelos vários organismos internacionais da aviação civil tem que fazer este percurso. Muitas vezes é emanado pela EASA, depois existe uma adaptação pela EASA e depois alguns regulamentos aprovados pela União Europeia. Portanto, também aqui a presença da ANAC é muito importante na defesa daquilo que são os interesses nacionais em todas estas discussões e na organização do setor. E, finalmente, temos uma outra vertente que tem a ver com o Capacity Building, a cooperação e a formação dentro dos Estados que falam português. Foi criada uma comunidade das Autoridades de Aviação Civil Lusófonas, que conta com Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste e Guiné-Equatorial. A Guiné-Equatorial é uma adição recente a esta comunidade. A sua entrada na comunidade deu-se em 2015 e isto apenas prova que toda esta vertente de Capacity Building naquela região do globo é vista com grande importância e todos reconhecem o papel da aviação no desenvolvimento económico naquela região. E, portanto, se me perguntarem se eles falam português, falam com alguma dificuldade, mas o mais importante aqui é garantir que esta comunidade de entreajuda, de cooperação, funciona eficazmente e que nós conseguimos também aqui, junto de uma comunidade de países, fazer valer os nossos interesses mútuos. Bom, e relativamente aos desafios futuros. Bom, o principal desafio futuro de uma entidade reguladora independente relativamente recente como a ANAC é preservar e fortalecer essa independência. Nós estamos numa fase em que arrancamos, os desafios são muitos, é importante provar que este modelo funciona. E é importante provar que este modelo funciona face ao poder económico e político como forma de garantir uma efetiva concorrência e previsibilidade das decisões, quer face aos operadores já com algum poder económico que já existem no mercado, quer face ao poder político e eu não tenho nada contra o poder político. O poder político é necessário, as decisões do poder político são necessárias. O impacto que as políticas públicas têm neste setor é importante e é decisivo muitas vezes para o arranque de projetos, veja-se este, o que é importante é reconhecer que o Estado ou o poder político enquanto ator do setor tem que saber dar espaço a um árbitro que arbitre os vários interesses em presença. E, portanto, o Estado que detém uma empresa de navegação aérea, o Estado que detém uma participação numa companhia aérea, não pode, por natureza e pelo facto de intervir no setor, estar a praticar atos de regulação face a outros seus concorrentes. E é isso a pedra basilar daquilo que nós defendemos relativamente à independência face ao poder económico e político. Bom, também temos que preservar o know-how específico da relação setorial. Isto é importante porque há quem defenda que, para se ter um regulador setorial, mais valia haver uma direção geral, saia mais barato, teria as regras de funcionamento da administração pública. Eu próprio sou funcionário público, eu não tenho nada contra os funcionários públicos, eu acho que fazem um excelente trabalho. É preciso é que lhes deem as condições. Aquilo que nós verificámos anteriormente era que o próprio funcionamento da administração pública não lhe garantia as condições para acompanhar o desenvolvimento do mercado e do setor privado. E, portanto, quando essas opiniões são veiculadas de que, bom, separaríamos a atividade da regulação económica da atividade setorial, a atividade setorial ficava num departamento de Estado, mesmo com todos os problemas de independência que isto tem, e a atividade de regulação económica poderia ser uma caixinha na autoridade da concorrência, um departamentozinho na autoridade da concorrência. O que eu digo é o seguinte, bom, separar a atividade da regulação económica da atividade de regulação técnica, neste caso, não faz sentido, as duas estão interligadas. É uma atividade extremamente complexa, ninguém consegue perceber, muitas vezes, as opções económicas de um determinado agente económico, se não perceber toda a envolvente técnica da operação extremamente complexa que ele tem. E também, francamente, voltar atrás no tempo e criar aqui um departamento, uma direção geral de licenciamento aeronáutico, com todas as restrições que tem em termos de contratação, em termos de captação de técnicos qualificados para o setor, também não nos parece a via mais adequada. Mas, certamente, o primeiro ponto a garantir é que nós estamos capazes de provar que este modelo funciona e é isso que estamos a tentar. Depois, há um outro desafio que é o da transparência. Nós vemos a transparência como algo de necessário para provar os benefícios que a nossa própria ação traz à sociedade. É muito frequente ouvir dizer que os reguladores não servem para nada. Quando existe algum tipo de queixa, alguém que não se sente satisfeito, o regulador, eu entreguei o caso ao regulador, mas o regulador não serve para nada, não defendeu os interesses, não promoveu, não deu provimento ao meu caso, o regulador não serve para nada. Bom, a nossa ação tem muitas vertentes. Tem as vertentes de promoção da concorrência, tem a vertente de promoção da segurança, tem a componente de promoção da segurança, também na vertente de security. E, portanto, nós temos uma atuação muito rica e que tem que ser dada a conhecer ao público. E, por isso, a única forma de o fazermos é através da transparência na ação que conduzimos. Mostrar à sociedade que ela tem a ganhar com a existência de reguladores fortes e eficazes. E, portanto, nem sempre isto é fácil, especialmente quando se vem de um background, digamos assim, de uma instituição pública com uma aparência burocrática, mas é muito importante que se mostre o valor acrescentado daquilo que efetivamente existe na ANAC. Bom, e, finalmente, uma questão de atitude e de comportamento. Há sempre uma dificuldade, como estamos aqui em presença, de um valor absoluto, que é a segurança de ser muito intrusivo na ação de supervisão que se tem. Ser muito prescritivo, dizer isto tem que se fazer assim, assim e assim, e não há qualquer desvio àquilo que nós determinamos, porque é assim que tem que ser feito em nome da segurança absoluta. Há uma outra vertente que diz, bem, a segurança é um bem de todo o setor e que é naturalmente procurado por todos os agentes do setor. E, portanto, a regulação light touch, digamos assim, será o caminho a seguir e deixar o mercado quase que auto-regular-se. Eu devo dizer que nenhuma destas duas opções me atrai particularmente. Primeiro, porque mesmo uma autoridade reguladora independente nunca conseguirá ter os níveis de dinamismo que o próprio mercado tem e, portanto, temos que nos adaptar a isso e temos que continuar a permitir, apesar de tudo, que o setor se desenvolva. Nós não podemos ser um travão ao desenvolvimento do setor. Temos é que garantir que esse desenvolvimento se faz em segurança e com níveis de concorrência adequados. mas também não podemos deixar que o setor se auto-regule. Isso lamento, mas não poderá acontecer por motivos óbvios. E, portanto, a via que tem sido apontada como alternativa a estes dois extremos, digamos assim, é uma regulação risk-based. Esta parece-me uma via com futuro. A própria IASA está a adaptar este tipo de visão face àquilo que é a regulação do setor e isto é aquilo que nós nos propomos implementar no futuro. Isto tem, naturalmente, um caminho para lá chegar. Não há mudanças de paradigma do ponto A para o ponto B que sejam instantâneas neste setor. E, portanto, chegados aqui, o objetivo que nós temos é começar a trabalhar com o setor para, através da elaboração de modelos de risco que são nossos, mas que também têm que ter um eco nos próprios agentes económicos, através disso direcionarmos os recursos escassos que nós temos e que serão sempre escassos face à dimensão do setor para a supervisão diferenciada face ao risco das operações que temos em presença. E é este o nosso desafio relativamente à atitude ou comportamento face à evolução do mercado. será algo que não ficará completo, pelo menos no meu mandato. E, portanto, teremos que trabalhar nisto. E, essencialmente, era isto que eu vos queria transmitir. Espero ter-vos dado uma visão global daquilo que será a nossa perspectiva. e resta-me agradecer a todos a atenção dispensada. Muito obrigado. 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 Obrigado.